Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal Trazendo pra vocês Aqui de coração E de apelação 9A91 Scorpion Tô aqui na conta do Zé Loco, Zé Loco Vamo aqui, vamo aqui Vamo aqui ver se tem nega aqui Opa Eita nega Aí ó, cego o cara Espera a grunei Espera a grunei Ih, tá miado, tá miado, tá na pata do cachorro louco ali já Ó Vamo ver se os caras enxergam Morreu o 2 Vamo aqui, vamo aqui, vamo aqui Tem nega, tá tudo no B Ui Ui 9A91 Capeta Ô louco meu Ô louco meu Esse kit é da hora Esse kit é o cão Vamo lá, vamo lá, vamo lá Tamo aqui jogando 9A91 Scorpions E esse kit soberano Que até parece né Cara, é bem foda Esse kit soberano É bem parecido Com esse kit aí do escorpião Só que o kit do escorpião é mais foda né Cês sabem né Cês sabem né E o seguinte cara Então Já queria agradecer o Zé Loco Por emprestar a CC E esse carinha por tomar essa bala Valeu cara, obrigado Muito obrigado Por tomar esta bala Opa, tem nega aqui Tem nega aqui de M14 Ó, ó Cadê? Vê se tem nega aqui escondido Tem, não Achou Vai, 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 vai Fogo na abertura Bora pra cima Vamos pra cima Tá aqui não E nega já deu uma volta em tudo aí Não acharam eles Então bora cavalinho Segue aí, segue aí Eu indo aqui bunando E o cara correndo aqui Nas minhas costas O diferen... O diferençazona Doido Vai, 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 vai Vai na frente pra morrer Vai na frente pra morrer Vai Boa moleque Opa A bomba foi ativada Ah, vou carregar aqui Que duas balas aqui na 9A É... É... É selva É a vida Olha ali Olha aí ali Deixa eu ver se ela varar Eita porra Filha da puta Granada no meu pé Pra eu vou descontar Vou descontar Que eu sou chato Ah Vacilou Caralho, velho Essa arma é foda Ah Chuta, 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 chuta Chuta pra longe Deu ruim É, não deu Galera, o seguinte Já queria agradecer ao Zé Louco aí Já queria pedir pra você que tá assistindo esse vídeo aqui Passa aí na descrição, cara Primeiro link na descrição Já deixa o teu inscrito aí No canal do Zé Louco aí Que ajuda pra caralho Me empresta conta aí O cara é 10 anos aí Já queria muito mesmo agradecer a ele Muito mesmo Então Faz a sua parte, jovem Se inscreve E More Help E vamos Que vamos 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 rushar aqui Esse lado aqui Que aquele lado ali Tá muito manjado Ó Ó Flash Grunei Dá um pulinho ali Dá um pulinho ali Porque vai ter sniper Joga a pimpolha lá Ó Ai, caralho Ai, roubar aqui o do capeta Filho da cachorra Opa Muito obrigado jovem Muito obrigado jovem O neguinho tá aqui Quer ver? Tá não Pô, toda vida eu penso que tem cara ali Não tem Isso é uma merda mesmo doida Olha, C4 aqui E eu vou ficar bem caladinho Porque Foi mal gato Foi mal 10 barrão Cara, agora Sinceramente Eu vou ter que Carregar o time 2x4 Para os caras Então eu vou ter que Vou ter que levar geral Não posso morrer Não posso morrer Então vamos que vamos Eita O cara me viu O cara me viu Vamos sair daqui Vamos sair daqui Ai, vou mexer no aqui Ah, esse doente aqui Esse doentão aqui Sai daqui Capeta Para de correr aqui Perto de mim Vamos aqui Vamos aqui Eita porra Eita porra Eita porra Tem que levar Tem que levar Tem que levar Vem, monstro Vem, monstro Vem, crã Vem, crã Tá ali, cara Ele tá ali Caramba É Vamos levar Se tiver que levar o time Vamos levar o time Mas nós vamos levar a vitória Também, doido Vamos levar essa vitória Aí Já mete o like aí, doido Comenta aí Qual a arma Que vocês Querem ver Neste Crossfire Delícia Ai, que delícia Morre, capeta O cara Trinta tiros nos peitos do cara O cara não morre Você é doido, meu Bomba Bomba Ai, meu Deus Que C4 Da delícia Agora Ai, C4 Delícia Sai, 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 sai Boa, moleque Boa, garoto Boa, garoto Galera Eu tô pensando em trazer amanhã O vídeo Da Como é o nome daquela arma lá Que saiu da Libra Também Que é o kit, hein TRG Não lembro agora Deu um brancão agora aqui Do nome da arma Mas Comenta aí Se você quer ver o vídeo Daquela sniper Aquela sniper Que saiu lá Do ambiente Opa Assim é bom demais Assim é bom demais Hein, sor Assim é bom demais O vídeo vai ficando por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece de deixar Aquele teu like Maroto aí Que fortalece Bastante aí A nossa vida O nosso canal Compartilha esse vídeo aí Com um amigo seu aí Se você gostou desse vídeo Então É nós Vamos matar esse último Não é pra ficar bonito Ah 18 barra 2 Deu pra dar uma mitada Valeu galera Tamo junto Fui Não esquece de passar aí Na descrição E se inscreve no canal No canal do Zé Lou Que ele vende ZP aí Compre um ZP com ele Ele roleta O ZP na hora Beleza É nós Tamo junto Valeu